E aí, pessoal? Eu me dei conta que eu não falei aqui do Bebê Rena. Eu olhei esse nome e pensei, o que é isso? Que tipo de série é essa? E eu fiquei chocada, assim, porque, meu Deus do céu, o mais incrível que foi o Richard Gage, não sei se é Gage ou é Gage, né, que fala o nome dele. E, enfim, sabe como assim esse cara que escreveu e realmente isso aconteceu? Porque quando eu vi, eu achei que era só aquelas histórias, assim, que a pessoa fala que é real, mas não é, né? E quando eu fui buscando ali no YouTube e procurando e vi ele falando sobre isso, eu fiquei, meu Deus do céu, que loucura, porque além dele se abrir essa parte ali bizarra da vida dele, e esses acontecimentos bizarros também ainda tem todo, né, esse problema. Eu fiquei muito impressionada, eu não conseguia parar de assistir, sem contar com a trilha sonora dessa série, que eu fiquei, assim, maravilhada, que eu nunca pensei que hoje em dia ia ter uma série com uma música ali tão boa, músicas antigas, enfim, e eram episódios, assim, de 25, 30 minutos que tu ficava, meu Deus, não, não, isso não pode terminar, porque tá muito bom, tá muito interessante, o que que vai acontecer? E a Marta totalmente louca. E, nossa, eu senti muito depois que terminou, eu olhei umas duas vezes, e realmente, assim, é uma coisa muito interessante que aconteceu com ele, e ele ter aberto isso ao público, fico muito feliz dele ter feito sucesso agora. Ele me lembrou muito ali na série, e o mais legal é ele interpretar ele mesmo, isso é uma sacada muito louca, né. O Coringa, o Coringa do Joaquim Fênix, eu achei muito interessante, porque as roupas que o Coringa mais ou menos usava, assim, xadrez, o jeito ali do Arthur Fleck, né, que é o nome dele no Coringa, as rejeições, os problemas, eu achei bem parecida, assim, a história, eu até achei que ia desenrolar pra alguma coisa, assim, mas não. Mas, enfim, gostei muito, vale muito a pena assistir essa série. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.